Caros irmãos goianenses, hoje, para mim é um motivo de grande alegria, quero dizer que estou muito feliz, porque hoje estou retornando à minha cidade de Goiânia, depois de quase dois meses da luta, no combate a uma doença que surgiu ao longo dos anos, que eu não sabia que tinha essa doença, a lupus, ela paralisou os meus dois rins e me tirou por alguns momentos do meu ofício, que é cantar, ser artista plástico, e uma das coisas que eu gosto muito de fazer é estar no palco, cantando, me relacionando com as pessoas, e Deus me pediu um pouquinho de pausa para eu cuidar da minha saúde, mas os responsáveis, primeiramente Deus, pela minha recuperação, foram vocês, e eu quero agradecer imensamente aos goianenses, enfim, não só aos goianenses, mas a todos, estou falando especialmente a Goiana, porque eu sou daqui dessa terra maravilhosa, que eu tanto amo, e dizer que Deus abençoe a cada ser humano, que deu a sua contribuição, que colaborou comigo, que está orando por mim, e dizer que Jesus está me curando, eu estou me recuperando, e quero comemorar com vocês esse momento hoje aqui no Politeama, no Cine Teatro Politeama, pois estou me sentindo realizado em poder estar no palco, cantando e agradecendo a todos. que Deus possa abençoar cada um pelas suas atitudes, e que vocês continuem fazendo isso aí que Jesus sempre fez, pregar o amor, a caridade, o bem, a humanidade, que nós esqueçamos as guerras, que nós esqueçamos todas as coisas maléficas que não beneficiam o ser humano. Então, muito obrigado irmãos goianenses por essa atitude, por esse carinho, eu quero deixar um grande abraço do meu coração, agradecer aqui ao bloco Anderson, porque é uma pessoa também batalhadora igual a mim, que está na sua luta, que esse bloco seja de muito sucesso, que Deus possa abençoar ele na sua luta, e eu quero te agradecer Anderson por tua força, sabe, que Deus continue te abençoado. Aí eu quero deixar aqui um grande abraço, que Deus possa iluminar a todos, e quem quiser ainda vir prestigiar, ou então a gente tem outras ideias para outro show, aqui eu contei com a colaboração de vários amigos, então eu só tenho a dizer a vocês, o verbo agradecer, muito obrigado, que Deus abençoe, e estou feliz em retornar à minha cidade, um grande beijo.